Mas agora acho que eles estão fazendo pra consertar as cagadas de antes, pelo menos. E o Messi não queria sair, né? Esse que é o negócio pra ele tinha ficado, né? No primeiro ano ele queria. Em 2020 ele queria sair, teve o Burofax e tal. E no segundo ano não. No segundo ano tava tudo certo. Estava tudo absolutamente certo dele com o Barcelona e tal. Conheço gente dentro do Barcelona que na semana que ele voltava de férias falou Cara, tá uma semana muito complicada aqui, muito difícil. Porque a gente tá trabalhando em muitos posts da renovação, vai ter ato e tal. Dentro do clube, cara. Aí ele chega e é avisado que La Liga não permitiu inscrever. O fair play de La Liga não permitiu. E aí o Barcelona não oferece mais nada. O Barcelona pediu 50% de redução. O Messi falou, sim, senhor. Aí o Barcelona falou que ele não dá. E não ofereceu o Messi. Joga um ano recebendo 10%. Talvez ele tivesse aceitado. Acho que não. Acho que não. Mas não deram a opção dele não aceitar. Cara, eu fico imaginando que tava lá os caras organizando assim. Não, porque o Messi vai ficar, a gente reduzir só isso aqui. Aí chega o contador. Claro, planilha. Cara de suspensório, né? Galera, olha só. Chegou lá pra mim aqui. Esse negócio aqui. Não vai dar não, hein, cara? Eu acho que... Que merda, né? Tem que avisar uma porra que não dá. Os caras abrindo champanhe, sabe? Preparando a foto. Arrumando smoking pra apresentação e tal. Puta que pariu. E assim foi. E assim foi. E é engraçado que um dia antes tem uma foto dele com todo mundo do PSG em Ibiza. É, tô ligado. Todo mundo. E claro que todo mundo profetizou que era e tal. Não era absolutamente nada. Era uma foto de férias. Não era uma foto totalmente sem importância. E foi o que foi. O meu telefone tocou. E o cara falou, você não vai acreditar. Foi depois do 8x2. E quando teve o 8x2, eu conheço gente, jogadores ali e tal, mais ou menos. E no campo ainda o Piquet deu uma entrevista dizendo que se ele era o problema, ele saía. Ele foi o cara que deu a cara a tapa, né? Um dos capitães. Ele falou, olha, se o problema sou eu, eu saio. Não tenho nenhum problema de dar um passo ao lado e tal. E aí a gente repercutiu isso. No dia seguinte, um cara que tava lá em Lisboa e tal me falou, cara, não é só ele. Mais gente quer sair. Mas eu pensei na hora. Os caras tão muito tristes, tão muito putos. Pô, na hora que você tá bravo, você joga tudo pro ar. E depois você tenta catar os cacos. Aí no próximo dia, meu telefone toca e fala, ó. Você lembra que eu te falei que os caras queriam sair? Então, ele quer sair. Em letra maiúscula ou é. Como uma entidade. Ele quer sair. E aí me fala tudo. Quer sair. Tá com muito mais relação com o presidente. Tem uma cláusula no contrato dele que permite ele sair faltando um ano pra acabar. Só por causa da pandemia, eles seguraram isso? Foi isso. Porque assim, ele tinha que avisar até o final da temporada. A temporada acaba 30 de junho. Por mais que os jogos acabem 25 de maio, a temporada acaba 30 de junho. Todo contrato acaba 30 de junho. Quando os caras fazem, 1º de julho começa um ano. Então, ele tinha que avisar até 30 de junho. Só que 30 de junho, ele não tinha nem voltado o La Liga a jogar. Então, ele não podia avisar pro Barcelona. Pô, ia ser filha da putagem dele. Ó, Barcelona, vou sair, mas vou jogar aqui 10 jogos de La Liga e vou jogar um mata-mata de Champions. Isso não se faz. Então, quando acabou tudo, ele avisou. Aí ele mandou o burofax e tal. E aí ficou nessa. Essa coisa jurídica. Pode, não pode. Pode, não pode. Pode, não pode. Ele falou, não vou brigar com o Barcelona nem um minuto da minha vida. Vou ficar puto, mas vou ficar. E não falava com o presidente. Não existia diálogo do mestre com o presidente. Então, e a gente não sabia disso, que ele ia mandar um burofax e tal. A gente só sabia que ele já tinha comunicado a Barcelona que ia sair. Mas também foi sorte. Por isso que quando as pessoas falam que eu sou, não sei o que, eu não sou. Eu dei sorte. Eu dou sorte às vezes. Dei sorte nessas duas. Quando teve a do Neymar lá, eu fiz um texto por impedimento na época. E o título era, eu não sou o de Márcio. Porque nem existia Fabrício Romano na época ainda. O de Márcio que era o cara. Fabrício Romano queria ser o de Márcio. Eu falei, eu não sou. Não esperem isso de mim. Eu não vou dar notícia de... Eu não tinha contato com empresário. Hoje eu tenho. Hoje, de vez em quando, vai empresário em Barcelona. A gente toma alguma coisa. Ligo, converso. Alguma coisa assim, eu tenho. Na época, eu não tinha contato com nenhum. Eu falei, não esperem isso de mim. Desculpa decepcionar. Se vocês estão assistindo, esperando que eu sei alguma coisa. Não sei. E completamente humilde de falar. Sorte. Você falou, cagado. Nenhum problema.